Oi, meu nome é Karina, eu sou economista, consultora de investimento e planejadora financeira do F-Renda Fixa. E num vídeo de hoje, você vai saber o que fazer diante desse cenário de baixa na taxa Selic. Você pode até estar se perguntando aí, ou inclusive já ter se perguntado, mas com a taxa Selic, baixa do jeito que tá. E com o Ministro da Economia falando que vai diminuir ela mais ainda. A renda fixa morreu pra mim, não tem mais jeito, não tem mais volta, o meu dinheiro não vai mais render nada. Meu amigo, eu preciso contar pra você algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, a renda fixa, ela ainda é muito indicada quando a gente fala do quê? De reserva de emergência. E a gente precisa montar essa reserva de emergência caso aconteça algum imprevisto que não seja muito bacana e que a gente vá precisar aí de um dinheiro pra dispor aí no meio dessa situação. Ou, inclusive, um contraponto, uma oportunidade super bacana que você não pode deixar de perder essa oportunidade e você precisa ter o dinheiro guardado. Então, você guarda esse dinheiro e deixa ele rendendo, tá? A renda fixa, ela ainda é mais aconselhável do que a renda variável, justamente por ela ter uma segurança maior. Ainda neste cenário de baixa da taxa de juros aí. Mas quando a gente fala que essa taxa tá em tendência de queda e que isso é muito ruim, o que a gente pode fazer? A gente ainda quer investir em renda fixa, mas a gente quer investir da melhor maneira possível pra não ficar perdendo rentabilidade à toa. Então, existem dois regimes de taxa que você pode escolher e um deles é muito mais indicado nesse cenário que a gente tem hoje. Justamente é o quê? Os pré-fixados e os pós-fixados. No pré-fixado, você sabe hoje, investindo hoje, o quanto que você vai ganhar lá na frente no vencimento do seu título. E no pós-fixado, você precisa esperar o tempo passar pra você saber de fato quanto é que você vai ganhar. Então, pensa comigo. Se o cenário é de baixa na taxa de juros, então você precisa o quê? Você precisa ter uma taxa melhor agora. E aí, a taxa vai caindo ao longo do tempo, mas tudo bem, porque você conseguiu segurar uma taxa maior aqui. Isso é o que acontece com os pré-fixados. Até um mês atrás, da data que eu tô gravando esse vídeo, eu consegui encontrar títulos de 11% ou 10% ao ano. Hoje, um mês depois, e nesse meio tempo teve aí a aprovação do texto base da reforma da Previdência, eu já consigo encontrar o quê? Títulos de 8% até 9% ao ano, com taxas muito atrativas, quando a gente compara com o resto dos títulos do mercado. Então, meu amigo, não perde essa oportunidade. Ainda tem jeito de você garantir uma taxa bacana aí, quando a gente considera o momento atual na economia, e essa tendência de queda da taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Valendo lembrar também que essa situação de queda aí, ela não dura pra sempre. Quando a gente olha o histórico da taxa Selic, a gente consegue ver que ela oscila bastante. Dentro de mais ou menos 3 a 4 anos, ela acaba, sim, resolvendo aí ter uma reversão da sua tendência. Por quê? Hoje, a gente usa a taxa de juros na política econômica. Ela influencia diretamente no consumo, por exemplo. Se a taxa cai, o consumo vai aumentar. Por quê? A gente tem dois contrapontos. Ela vai influenciar nos investimentos, e é isso, mexe com você, que investe hoje em renda fixa, te dando uma rentabilidade menor. Isso pode fazer com que você acabe investindo menos e consumindo mais. Na outra ponta da história, os empréstimos também vão em cima dessa taxa de juros aí. Beleza? Então, se essa taxa cai, né? A taxa que é cobrada por empréstimos e financiamentos acaba caindo também. Isso faz com que as pessoas acabem financiando casa, carro, adquirem empréstimo, e isso aumenta o poder de compra das pessoas. Elas começam a comprar mais coisas. Então, não afeta só o seu investimento, também te afeta de uma outra maneira aí, que é no consumo. Por isso que, justamente, a taxa de juros, que é a taxa básica da economia, ela vai acabar, sim, sofrendo oscilações aí. E essa tendência de queda, ela não vai durar pra sempre. Então, meu amigo, resumindo todo esse vídeo, o que é que você precisa fazer? Você tente aproveitar uma taxa pré-fixada que seja mais atrativa aí, quando a gente compara as outras taxas que estão nos títulos que a gente tem hoje no mercado, tá? Porque o quê? O que acontece? Se a reforma da Previdência, ela passa, e a gente tem aí essa impressão mesmo que ela vai passar, a taxa de juros, ela vai ter essa tendência de queda mesmo, beleza? E quanto mais ela cai ali, mais a taxa dos títulos, no geral, elas caem também, elas vão acabar caindo. Então, tente garantir uma taxa pré-fixada, enquanto ainda há tempo, beleza? E lembre-se que isso não vai durar pra sempre tão bem, tá? Então, tente aí mais ou menos 3, 4 anos no máximo pra você pegar aí um título pré-fixado, beleza? Assim você garante uma taxa bacana hoje, mas não se prende a um título que lá na frente pode ter uma taxa melhor e aí você acaba perdendo até pra inflação. Esse foi o nosso vídeo sobre o que fazer diante da tendência de queda da taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Então, se você gostou, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, curta esse vídeo e não deixe de compartilhar com os seus amigos.